Eu não sei se você sabe, mas o meu marido é especialista em pães e vive fazendo experiências aqui em casa. Que sujeira, né? Só que na hora de lavar, eu não faço experiências. Eu só uso detergente P, porque é mais concentrado, rende mais, basta um pouquinho pra lavar muita louça. E é testado por dermatologista. Hum, que delícia! E essa balança aí? Puxa comigo. Abra sua conta no Excel Econômico. O Banco. O Banco. Boa noite. Quando a noite chega em São Paulo, a região central da cidade se divide. Uma linha invisível separa duas zonas de prostituição que já são consideradas tradicionais. A boca do luxo e a boca do lixo. De um lado, sofisticação, poder e dinheiro. Do outro, apenas a luta pela sobrevivência. Eu amo o sofá e a família não aceita muito. Eu me sinto realizada, vendo aquele monte de homens e vendo lua. Aqui vem deputados, vem prefeitos. Tá lindo, mano! Eu cheguei a fazer até 12 programas numa noite. Hoje, GLS, eu falo que é gay, lésbica, a campada de vergonha com o divertido. Nós vamos passar 24 horas acompanhando a rotina das pessoas que frequentam e trabalham nas bocas de São Paulo. A partir de agora, nossas câmeras são os seus olhos. Programa não recomendado para menores de 14 anos. O erotismo em São Paulo acontece à luz do dia. Muitas casas de shows na região da boca do lixo funcionam apenas à tarde, atraindo pessoas de baixa renda que não podem se divertir de madrugada. Mesmo com o ritmo alucinante da cidade, muita gente esquece por alguns momentos o trabalho e parte em busca do prazer. Nossa equipe de reportagem está em companhia de um dos mais famosos empresários da noite de São Paulo. Ele não quer se identificar, mas aceitou ser nosso guia nos principais pontos de prostituição da cidade. Então, aqui nós temos a tradicional boca do lixo e a boca do luxo. E um pouquinho mais para cima, saindo da rua mursa para cima, seria a parte de GLS. Aqui nós também a parte de gays, lésbicas e simpatizantes. Aqui na parte da boca do lixo, existe uma característica forte que é o tipo de cliente e o aspecto das casas, a característica de atendimento das casas. Rua Aurora, região central da cidade, 3 horas da tarde. Esse teatro existe há cerca de 20 anos e funciona todas as tardes, de segunda a sábado. Aqui, trabalham 19 mulheres que fazem shows seguidos de striptease. Preço do ingresso, 7 reais. Pois é, meu jovem. Vão conhecer a casa? Shows ao vivo, striptease. Bora entrar. Nós estamos entrando aqui na sala de espetáculo, onde já está tudo exibido um show com a Pri, a Mayara e a Jatulí. Uma vez que o seu aparelho se capitalizou. A pick-feira é espetáculo, onde já está tudo exibido. E na época que oler dette é de seu alimento, O que o Alegal está a mais de seu alimento, O que você assume sua vida é espetáculo? Sobre a Mayara é casada e tem um filho. Jaqueline, também casada, tem dois. Elas fazem shows em várias casas de espetáculo, não só de São Paulo, mas também de outros estados. E confessam que sentem prazer em tirar a roupa. Eu não sou realizado a minha história, eu acho que das casas realizam bastante, muito tradicional, muito bom. Nós funcionamos a casa do meio-dia até as nove horas da noite, ou seja, 21 horas. Pra que o público vivo, de repente, esteja trabalhando. A partir do momento que ele saiu do seu local de trabalho, ele já tem aquela oportunidade de entrar em nossa casa e conferir o nosso trabalho. Paula Capri é mineira e tem 20 anos de idade. Ela começou a fazer shows eróticos quando tinha 15 anos. O sonho dela é um dia se tornar uma stripper conhecida internacionalmente. Seu nome, onde todo mundo me conheça, a Paula Capri. A melhor stripper do Brasil, sabe? É isso. Eu gosto de ver, enquanto eu estou tirando a roupa, o que sentem os homens que estão sentados na plateia. Eu me sinto realizada, vendo aquele monte de homem me vendo lua, muitos me desejando. Eu não sei. A equipe de reportagem continuou percorrendo as ruas de São Paulo, acompanhada pelo empresário da noite que não quis se identificar. A boca do lixo é frequentada por quem vive em São Paulo. Ela não é frequentada por turista. O turista pode passar pela boca do lixo pra conhecer, pra ver. Mas o turista, ele não para, ele não participa, ele não utiliza os serviços aqui oferecidos, entendeu? Esse prédio é bastante conhecido das pessoas que frequentam a boca do lixo. Aqui, durante todo o dia, é grande o movimento de homens em busca de prostitutas. Dona Cecília Lima tem 60 anos e ganha a vida alugando espaços de seu apartamento para as prostitutas. Cada metro quadrado do apartamento é aproveitado por Dona Cecília. Até na cozinha, ela colocou uma cama que é usada pelas prostitutas. Aqui, o quarto é bem pequeno. Teve uma história, aqui nesse quarto mesmo faleceu um senhor, quando ele estava fazendo o programa, e ele era conhecido, né? Então a menina, aí ele sentou na cama, terminou o programa, ele sentou, ela perguntou, você sumiu por quê? Ele falou, ah, porque eu fui operado da prostitutas. Quando ele foi falar, a língua travou, ele entrou em óbvio. Essa moça tem 23 anos e é uma das prostitutas que trabalham no prédio. Eu sou de uma cidade pequena, vim pra cá, naquela ilusão de cidade grande, era tudo melhor, né? Vim pra trabalhar de empregada doméstica, comecei a trabalhar, só que as patroas, que aproveitam muito da gente, folga dentro de 15 dias, e como ela traz as pessoas de outra cidade, elas querem pagar um salário mínimo só e escravizar bastante a gente, né? Então dá folga só dentro de 15 dias. Aí foi onde eu conheci alguém que trabalhava num lugar desse, e decidi, essa pessoa falou pra mim, ah, você vai ganhar muito mais, e não vai ter essas pessoas pegando no teu pé, dizendo que você pode sair ou não pode. E foi onde eu comecei. Sibeli faz de 10 a 15 programas por dia, e cobra entre 15 e 20 reais. Acho assim, a pessoa fala boca do lixo, mas como é o costume de todos dizer boca do lixo. Mas eu não acho nada mal, porque é o lugar onde eu ganho o meu sustento. Os criantes são sempre aqueles homens humildes, simples, que também são de fora, e que vêm pra cá, e como todos os homens são homens, sempre procuram, precisam de uma mulher. E é onde ele vem aqui pra procurar o carinho da gente. No próximo bloco, você vai conhecer uma das mais sofisticadas casas noturnas de São Paulo, onde se gasta até 20 mil reais numa só noite. Se tiver 200, 300 garotas na casa, ele tira a calcinha de todas elas, ele paga 200 dólares por calcinha. Vá até Santiago. E peça que ele lhe dê um filho, que eu não posso dar. Elvira e Zé Maria, fazendo tudo pelo título de nobreza. Tira a roupa. Escrava Rainha, Chica da Silva. Amanhã, depois do Jornal da Manchete. Me enrola que eu gosto, me faz em pedaços, me atira no pão, me dá um queijo e um abraço, me esquenta por baixo, me joga por cima, me põe numa fria, comigo tudo combina. Chega junto, quero ser seu presunto, sou bonito e gostoso, de boa família. Primeiro, surgiram as pilhas comuns. Depois, vieram as super pilhas Duracell. E agora, a tecnologia de última geração. Duracell Power Jack, a única convívida de carga na própria pilha, para você checar o nível de energia, a qualquer hora, em qualquer lugar. Duracell Power Jack, a pilha mais avançada do mundo. Durante o dia, seu corpo perde até um litro dado. Os efeitos disso você logo sente na pele. Atualidades do Centro de Pesquisas Vazenol. Por isso, o Centro de Pesquisas Vazenol desenvolveu a mais eficiente fórmula para a pele ressecada, para ser usada todos os dias, no corpo todo. Sua fórmula única reforça a camada de proteção natural da pele. Experimente, não é só você que vai sentir a diferença. Vazenol. Pesquisa intensiva. Proteção intensiva. Se você tem uma empresa com produtos de ótima qualidade, mas não está conseguindo atingir as suas vendas, então você está com um sério problema. Nós temos a solução para ajudá-lo. Não importa o tamanho do seu problema, nem da sua verba. Solução Propaganda. Uma agência criativa com larga experiência. Há mais de 27 anos no mercado. Solução Propaganda. Uma solução certa para cada problema publicitário. Essa é a Vanessinha, minha namorada. Está ligando no bicho? Não, me ligou para Encontros Marcantes. Ah, acho que vou tentar. Qual é o mesmo número? 90411. É você que é Dolores? Não é que funciona. Ligue você também. Contra os marcantes, 90411. Você vai ver no Márcia Fletcher Pesquisa desta terça-feira. A primeira vítima do casamento é a paixão. Ciumes, ressentimento, mágoa, o drama da separação. E um livro que ensina como superar essa crise. O Márcia Fletcher Pesquisa vai ao ar nesta terça-feira, logo depois de Chica da Silva. Até lá. Oferecimento Petrobras, tecnologia do poço ao posto. Bela Pong com ceras naturais de frutas, proteção e beleza para seu cabelo. Apoio TAM. Sofisticação é o que não falta nas casas noturnas das áreas nobres de São Paulo. Carros importados, telefones celulares e muito, muito dinheiro para gastar. Vale tudo em nome do prazer. O empresário da noite, que é nosso guia, vai mostrar agora uma outra parte da cidade, onde o dinheiro nunca é problema para os frequentadores. A diferença da boca do lixo e da boca do luxo é bem grande. Porque na boca do lixo nós temos uma característica de clientes de baixo nível cultural, de baixo poder daqueles que... Já na boca do lixo e do luxo, nós temos o que? O turismo. Nós temos aqui empresários de fora de São Paulo que nem vê os shows da noite. Então, aqui nós temos boas casas de show. Aqui é a desbordestana. Então, as casas aqui, elas têm... Não só garotas, as coisas são dos clientes, mas elas têm recension. Olá! Tudo bem? Quais vamos ficar o bar? Não? Então, vamos lá que eu vou te apresentar. A casa é uma casa muito bonita. Ela... Ela é toda... É... Revestida com móveis de antiguidade. Ela é toda luz de vela. É uma casa muito bonita. Vamos lá que eu vou te apresentar. Vem cá. A gente tem um bar aqui. Esse bar aqui é o mais agitado da casa. É um bar legal, um bar claro, onde as pessoas se comunicam mais nele, por ele ser mais acessível à casa. Ele está bem na entrada. Aqui, desse lado de cá, a gente vai ter uma lareira. Essa lareira aqui é gostosa para você tomar um vinho, com uma pessoa especial também. Ela é uma... Para você tomar um vinho, para você comer um fundi. Tem música ao vivo ali, onde fica o palco. É uma casa toda decorada, com antiguidade, com quadros franceses, tapetes, peças. Quatro anos. Quatro anos de sucesso. Total sucesso. No bar, há diferentes estilos de decoração, do rústico ao neoclássico. Além de muitas obras de arte. Silvia diz que um dos móveis da casa que mais chamam a atenção dos frequentadores, é esse aqui. É um concessionário, hein? Tem que pagar os pecados aqui. Vem falar dos pecados. Mais ou menos, mais ou menos. Nem todo mundo se declara. Os vários ambientes que foram criados no bar, acabam por estimular a fantasia dos frequentadores. Essa sala aqui, ela tem uma sala árabe, tá? Aqui tem dança do ventre, aqui. Onde as pessoas... Aqui é mais para um bate-papo, aquela coisa assim, bem aconchegante, bem escurinho. Para que todo mundo realmente fique bem à vontade. As pessoas que não querem ser vistas, não querem ver ninguém. Silvia diz que se inspirou em casas noturnas de Miami ao criar o bar. Lareira, aqui tem a vontade. Para aquela sala bem aconchegante, com uma garota especial. É bem gostoso aqui. Aqui é a casa de São Paulo, que não tem nenhuma parecida com ela. Ali é uma âmfora do Paquistão. É uma sala totalmente... Muito gostosa. Essa âmfora aqui, ela tem 200 anos. Veio do Paquistão. É uma peça muito antiga, realmente. Agora, gente, a surpresa maior é isso aqui, ó. Isso daqui é uma piscina, e tem uma pista de dança em cima da piscina, tá? Isso daqui tem um show todas as quartas-feiras. Uma vez por semana, essas duas mulatas se apresentam nesse espaço, feito especialmente para elas. A gente tem modelos, elas nadam, os clientes também entram nela. É uma super peça que a gente faz, é a peça do sabonete, onde eles fazem mil brincadeiras aí dentro, disputas. É bem legal isso daqui nas quartas-feiras. O perfil da clientela da casa é um cliente bem-sucedido. É um cliente que já tem um poder aquisitivo pronto. Ele é um auto-empresário. Aqui vem deputados, vem prefeitos, vem cirurgião plástico famoso, que eu não posso citar o nome. É fazendeiro. Aqui é interessante pelo seguinte, o empresário, ele nunca vai se declarar aqui, ele nunca vai ver aqui a pessoa do funcionário dele. Porque aqui é uma casa exclusivamente, ela é montada justamente para eles. A casa atrai só pessoas que têm, pessoas de sucesso. Você entendeu? Pessoas que se dão, já estão muito bem na vida, a faixa etária aqui depois dos 30. Então já são pessoas que já estão formadas num poder aquisitivo muito bom. Silvia revela que quase todos os frequentadores do local são casados. A garota que vem aqui, ela é bonita, bem perfumada, bem vestida, mora em flats, carros importados, celulares. É esse tipo que a casa acomoda. Porque a garota, quando ela vem aqui, que ela não é desse nível, ela entra. Mas a hora que ela se toca, que tem mulheres lindíssimas, mulheres super bonitas, super bem vestidas, cheirosas, perfumadas, que ela percebe que esse não é o nível dela, o que ela faz? Ela vai embora. Um dia eu ganho basicamente em torno de 500 reais. É o teu programa, o preço, o teu programa. É. Valor de cada programa. Iume tem 22 anos, é baiana e começou a frequentar o bar há mais de um ano, depois de ter passado por uma desilusão amorosa. Minha família é uma família tradicional, é do sul da Bahia, uma família que teve princípio, tem pai de descendência japonês. Meu pai é nissei, minha mãe é baiana, meu pai tem 64 anos, minha mãe tem 52. É. São pessoas tradicionais. Pobre, né? Eu não gosto de pobre. Por quê? Porque o pobre é pobre em todos os sentidos. É pobre de mente, é pobre de cultura, é pobre de dinheiro, é pobre de vocabulário. E o rico normalmente é rico em tudo, né? É rico em todos os sentidos. Já teve uma vida de rico, então é... Teve uma boa cultura, estudou nas boas escolas, é... Teve uma família decente, teve uma vida já toda rica, já cresceu dentro de vocabulário rico. Então quando eu falo em riqueza, não é riqueza financeira, é riqueza de vocabulário, é riqueza de cultura. Onde podemos comer por dia, você pode comer? Olha, por dia, se aparecer seis homens, eu vou dar pra seis. Se não aparece seis, eu tenho que dar pelo menos pra um, porque eu adoro escutar. Com o correr da noite, o clima vai ficando cada vez mais sensual. Até que a piscina é liberada para os clientes e as profissionais que trabalham na casa. Tá lindo, mano. Olha o que é, gente. Não vai tomar o seu olho, não vai tomar. Quem dá? Eu não tenho, assim, planos agora de sair da noite, entendeu? Porque, independente de qualquer coisa, mesmo quando eu tinha dinheiro, quando eu fui uma mulher que tive dinheiro, entendeu? Eu não, eu sempre perguntei à noite. Eu já cheguei a pagar programas para as mulheres saírem comigo e com meu marido, entendeu? Já cheguei a gastar fortunas à noite, entendeu? Uma época que eu saí da noite. Então eu sempre gostei da noite. Independente de trabalhar na noite, eu sempre gostei de ser boêmia. Estando aqui na noite, eu pude crescer. Eu consigo, sabe, se alguém me falar alguma coisa, se alguém me chamar de puta, eu consigo levantar o pescoço e falar, tem quem pague. Então não me agride. Eu tive que esperar, meu, ter 23 anos para ter cabeça de fazer isso, porque antes eu não ia ter estrutura. Acho que tudo tem seu tempo. Tem gente que trata aqui nem lixo, tem gente que trata aqui nem ser humano. E eu gosto, porque, na verdade, me permite conhecer pessoas. E tudo que me permite conhecer melhor o ser humano, suas fraquezas, aqui é uma fraqueza, às vezes, também, que faz crescer. Os clientes que frequentam o bar são excêntricos. E, às vezes, chegam a gastar até 20 mil reais numa só noite para realizar as mais estranhas fantasias. Mas eu tenho um cliente, por exemplo, que ele chega na casa e pode ser... A casa está lotada de gente. Ele dá três champanhes por cada mesa. Cada mesa ele dá três champanhes. Fora dele, né, que são várias champanhes. E ele faz aqui, assim, a casa vira uma festa. Ele fecha a casa para ele. Tem um cliente aqui, que ele vem, ele desce todas as garotas daqui. Por exemplo, se tiver 200, 300 garotas na casa, ele tira a calcinha de todas elas. Ele paga 200 dólares por calcinha. No próximo bloco, Você vai conhecer a intimidade dos travestis e as aventuras de um garoto de programa. Tem um cliente que eu saio com ele sempre. E ele pede para eu fazer, eu pego ele no pescoço e começar a focar ele. Começar a chover de porrada. E a partir de terça-feira, estarei apresentando um novo programa aqui na Rede Manchete. Frente a Frente. E segunda, sexta, às 11h45 da noite. Nós vamos estar frente a frente com personalidades e assuntos da vida brasileira. E a noite aí. Na estreia, o convidado é o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu vejo você na terça. O que você acha que o contratador deve acabar no final da novela? E você? Com quem acha que o contratador deve ficar no final da novela? Se acha que ele deve ficar com a Chica, ligue para 0900 70 77 01. Se acha que ele deve ficar com a Violante, ligue para 0900 70 77 02. Agora, se você acha que ele deve ficar sozinho, ligue para 0900 70 77 03. Nós queremos a sua opinião, ligue agora. Vamos sortear um computador, um vaporetto e dois palhos zero quilômetros por semana para um só ganhador. Pode, que eu vou nem pra mim pra você. Eu vou pegar um vaporetto. Então eu fico com os palhos. Não, eu também quero um carro. E aí, tá chamando aí? Vai. Alô? Café com leite melhora a minha capacidade de memória e raciocínio. É, como é que você acha que eu decorei esse texto? Tome um café que acontece. A vida vale muito quando é muito bem vivida. A vida imita a arte. A arte imita a vida. Leve dessa vida que ela tem de mais bonita. Que cada bom momento se renova e se repita. Vida passa, aspira, bate, liquidifica. Tritura, espreme, esquenta, mistura e agita. Tudo que é valida facilita. A vida vale muito com valida. Se você é doido por dinheiro e gosta de ganhar uma boa grana, então você precisa comprar o Papa Tudo Dia dos Pais com prêmios de 280 mil reais por sete. E a novidade do Papa Tudo Total continua. Quem fizer mais pontos na soma dos três aqui, ganha até 50 mil reais. É tanta grana que até deixa a gente maluco. Agora deixa de ser doido e vai correndo comprar o gel. Papa Tudo Total Dia dos Pais. Maluco é quem não compra. Maluco é quem não compra. Nesses 75 anos, a gente apanhou um bocado. Mas aprendeu a fazer o melhor jornal do país. Folha de São Paulo. Há 75 anos. Não dá pra não ler. Até que enfim, um programa inteligente feito para a mulher. É aqui na Rede Manchete de Televisão. De segunda a sexta-feira, às 3h15 da tarde. Eu conto com você. Aqui nós vamos debater os mais diferentes assuntos. Educação, sexualidade, beleza, moda e culinária. Por que não? Você está convidada. E desde já, nós pedimos que você avise as amigas. Eu estou aguardando. Até lá. Toda noite é uma aventura diferente. Uma verdadeira viagem nas fantasias do ser humano. Assim é a rotina de travestis e de garotos de programa que circulam na noite de São Paulo. Aqui nessa área próxima ao Largo do Arochi e da Praça da República, os rapazes ficam à espera de clientes. Um deles é Felipe. 22 anos. Morador da periferia da cidade. Ele era metalúrgico, mas foi demitido. Desempregado há dois anos, entrou para o mundo da prostituição. Fazer a conta de mim, a gente já ganhou uns 2 mil reais por mês. Por mês? É. Mas porque eu gasto demais também, né? O negócio é vitamina, roupa, essas coisas. Você gosta de verdade? Eu gosto, sim, cara. É o que eu faço, sim. Gosto. Você tem prazer com o homem? Eu tenho prazer com o homem, sim. Apesar de já ter uma certa experiência da noite, Felipe diz que algumas vezes se surpreende com as fantasias de seus clientes. E tem um cliente que eu saio com ele sempre, que ele pede pra eu fazer, eu pego ele no pescoço e começar a enfocar ele, começar a encher de porrada. Só isso, né? Mas nem todas as noites são tranquilas para Felipe. Uma das maiores preocupações dele é o relacionamento com a polícia. Na maioria do policial, para a gente, né? Pega a gente, leva pra delegacia, começa a bater, teve que gastar o dinheiro da gente, né? Toma o dinheiro da gente. E aí lá a gente fica o quê? Umas duas horas preso aí, depois ele solta, né? De novo, a gente vem pra avenida de novo. Vaidoso, Felipe não usa drogas, não fuma e não bebe. E gasta boa parte do dinheiro em academias de ginástica e vitaminas. O meu sonho é de... Uma academia de mariação. Meu sonho é isso. Mas eu vou conseguir chegar lá e ir ao carro. Porque um dia a gente vai ficar velho, né? Aí daí quem vai pagar pra gente? A gente é quem vai pagar os outros boys pra sair com a gente. Madrugada de sábado, região nobre de São Paulo. Aqui é um dos lugares preferidos dos travestis. As ruas transversais dos bairros de São Judas e Jardins. Preço do programa, cem reais. Enquanto nossa equipe de reportagem gravava imagens, Esse travesti ficou irritado e atirou uma pedra no carro. Já esses dois travestis que fazem ponto no centro da cidade, Aceitaram conversar com a nossa equipe. Faz oito meses que eu tô nessa vida, devido necessidade. Não consegui arrumar emprego como homossexual. Comecei a me travestir de mulher. E comecei a vir trabalhar. Aí eu vi que eu tava dando lucro eu trabalhar aqui e fiquei por aqui mesmo. Dois anos e meio que eu sou travesti. Então eu entrei nisso como todas entram. Como sobrevivência pra ganhar, pagar o aluguel, Ter onde morar, essa coisa só. Quantos programas por noite vocês fazem? O meu, no meu caso, isso é particular. Em média três, mas eu cheguei a fazer até doze programas uma noite. Não é o mesmo três, três por noite. Já cheguei em média a fazer uns oito por noite. Quanto é que vocês falam por cada programa? Cinquenta. Cinquenta reais mais hotel, setenta reais. De cinquenta a trezentos reais a gente cobra. De quinhentos, quinhentos, trezentos reais. Já são assim esses drogados. Casal. Casal. Pessoas que querem ir pra um motel, né? Querem ir pra um lugar melhor, querem ficar mais tempo. Porque o programa de cinquenta reais com a gente é um programa rápido, de meia hora. Eles revelam o perfil dos homens que frequentam o lugar. Homens casados, pacíficos. Eles pedem pra se maquiar, pedem pra gente introduzir eles, penetrar eles. Homens de terno e gravata que chegam pra gente, assim, de terno e gravata. Isso aí, normal. A gente chega no quarto, eles estão de cinta a liga vermelha, pedem pra colocar peruca. Pedem até pra colocar, se a gente tá com salto alto, eles falam, olha, eu te dou mais tanto. Mais cinquenta reais pra colocar o teu salto. Sabe? E falar se eles podem vir pra esquina, se eles iam faturar na esquina dessa. Eles ficam bonitos. Eles ficam bonitos. Homens de peito cabeludo que colocam, né? Colocam cinta a liga. Até o pai de família deles faz isso só pra uma fantasia sexual. Tem uns que vêm de calcinha, com a calcinha da esposa. É, calcinha, sutiã e batom. Agora, o mais interessante é isso, é pedir pra colocar a roupa da gente. É o que eles mais pedem. Me dizem que travesti é bizarro. Eu acho que travesti não é bizarro. Se você pega uma travesti bonita, é bizarro. Você vê um homem que tem um peito bonito, tem um cabelo bonito, isso é interessante. Agora, você vê um homem de peito cabeludo, com barba na cara, cinta a liga vermelha, sutiã vermelha, uma peruca, isso é bizarro. Apesar do risco da AIDS, muitos clientes propõem pagar mais para transar sem camisinha. Mas eles garantem que tomam todos os cuidados para evitar doenças. A gente faz sexo por profissão, não é por tesão. Eu transo todos os dias, eu transo segunda a domingo, então eu faço isso por profissão. Então eu tenho muito mais consciência do que a AIDS, do que uma pessoa que vai a um barzinho encontrar uma garota e achou ela bonita e vai sair com ela, entendeu? Quer dizer, porque você tá fazendo sexo por tesão, não, eu faço sexo por profissão. Então a gente tem mais consciência disso. As operações policiais contra os travestis são frequentes. Nós vamos acompanhar agora essa blitz na região dos Jardins, área nobre de São Paulo. Assim que vêm o carro da polícia, os travestis correm. Eles estão seminus e o atentado ao pudor é crime previsto no Código Penal, com pena de três meses a um ano de reclusão. O que você conseguiu? Ah, eu vou salvar a mão, se correr. Não, não, não. Não, não vou salvar a mão, não vou salvar a mão, se correr. Muito cabaleiro aí, tá? Acompanhe a gente, por que vocês se invadiram, hein? Por que vocês fugiram? Ah, por que os agentes acostumam a ter em casa, a gente está em casa. Olha o que a polícia fez em linha. Pode guardar isso. Obrigada, apanhar. Tá certo. Aqui, ó. Vai, gentileza, aí, abre sua bolsa, coloca todos os objetos no chão. Depois você guarda o seu bonitinho. Vamos acompanhar aqui todos, passar um em fila, em filinha, vai entrar na viatura. Quanto é calça? Trinta e nove. Trinta e nove. Trinta e nove, deve ser um quarenta e um, aí. Trinta e oito, tem. Quanto você está? Tá o quê? Isso mesmo. Nós estávamos ter a pé. Não corta aí, faça o outro. Nós não estávamos cabelos, sabe? Tanto polícia, vocês não estavam lá. Tá legal, tá bom. Tá? Veja a seguir. A descontração e o bom humor dos transformistas que trabalham nas bocas de São Paulo. Põe na boca a cigarrilha, que mais você acende o olhar. Que conheça o bem e o mal de quem quiser amar. Nesses 14 anos, superando todas as dificuldades, a TV Manchete garantiu um novo espaço para o esporte, as novelas e o jornalismo na TV brasileira. E eu estou muito feliz por participar dessa conquista. Parabéns, Manchete. Rede Manchete, 14 anos, uma história de sucesso. Investimento sem risco é Business, o programa que vale por uma consultoria. Toda quinta, comentários econômicos, a variação da balança comercial, a política cambial e o movimento na bolsa de valores. Business, apresentação João Dória Júnior. Toda quinta, depois de Chica da Silva. Oferecimento, Nova Varig, trabalhando non-stop para agradar você. Chevrolet, andando na frente. Excel Check 12, podem até copiar, mas só o banco Excel tem Excel Mania. Golden Cross Alimentação e Refeição. Seu companheiro, 24 horas por dia. AXI, a primeira impressão é a que fica. Se você tem uma empresa com produtos de ótima qualidade, mas não está conseguindo atingir as suas vendas, então você está com um sério problema. Nós temos a solução para ajudá-lo. Não importa o tamanho do seu problema, nem da sua verba. Solução Propaganda. Uma agência criativa com larga experiência. Há mais de 27 anos no mercado. Solução Propaganda. Uma solução certa para cada problema publicitário. Um círculo faz você lembrar do quê? Um super x-salada cheio de pique ketchup demais. E um quadrado? Sanduíche. Animal com muito pique mostarda. E linhas paralelas? Jardatas fritas com pique ketchup picante. Um arrabo. Mas você não pensa em outra coisa? Penso. Penso, sim, senhora. Nova linha pique da Zika. É pique. 10 de agosto. Esta é a data do primeiro pagamento de sua jaqueta de couro Julián Marcoir. É isso mesmo. Na Julián Marcoir, você compra sua jaqueta de couro em 5 vezes e começa a pagar só em 10 de agosto. Jaquetas de couro a partir de R$ 79,90. Coletes de couro a partir de R$ 29,90. Aproveite os preços e esta sensacional promoção. Na compra de duas jaquetas de couro, você ganha uma jaqueta de seda. Quinzena da Peixincha Julián Marcoir. Rua do Arochi, 144. Rua Galvão Bueno, 75. Praça Dom José Gaspar, 42. E Rua Augusta, 2247. A revista Plástica e Beleza chega para cuidar do seu corpo e colocar a sua beleza em dia. E quando a vaidade invade o seu ego, a fórmula certa para segurar o tempo é se cuidar melhor para uma vida mais saudável. Plástica e Beleza vai deixá-la ainda mais bonita com as últimas novidades do mundo da estética. E mais, como e onde fazer um bom tratamento de beleza. Plástica e Beleza, chegou a revista que vai mudar você. Já nas bancas, uma publicação em United Magazine Editora. Até que enfim, um programa inteligente feito para a mulher. É aqui na Rede Manchete de Televisão, de segunda a sexta-feira, às 3h15 da tarde. Eu conto com você. Aqui nós vamos debater os mais diferentes assuntos. Educação, sexualidade, beleza, moda e culinária. Por que não? Você está convidada e desde já nós pedimos que você avise as amigas. Eu estou aguardando. Até lá. Problemas eles têm, mas sabem viver com descontração, irreverência e muita malícia. São os transformistas que se apresentam em casas noturnas de São Paulo. O cliente que vem para a noite, existem, eu poderia dizer, duas características. Tem o jovem, que ele vem para a noite para brincar, vem para a noite para conhecer, vem para fazer uma abordação. E o homem mais maduro, que ele vem realmente para curtir a noite. O homem mais maduro, ele vem, não necessariamente para fazer sexo, mas ele vem para descontrair. Escuta aí. Escuta aí. O cabalento, o cabalento Vai na boca a cigarrilha E vai se acende olhar Que conhece o bem e o mal De quem quiser amar Durante o dia eles são homens Mas a noite, sob a luz dos refletores Eles se inspiram em grandes estrelas do show business Eles são transformistas Carlos Eduardo, de 26 anos E José, de 39 Ganham a vida se apresentando em cabarets de São Paulo Eu consigo levar minha vida ganhando meu dinheirinho de fazer show Maquiando alguém Às vezes eu vou fazer uma comida Eu também faço jantar e coisas Mas eu não tenho nada contra Só não é uma coisa pra mim Porque eu tive outra opção Eu já tentei uma vez, inclusive Não mento não ficar numa esquina Não deu certo Porque até cinco horas da manhã Eu comecei meia noite Fui uma vez mesmo Fui lá com as amigas Sabe assim, né Você tá fazendo truque Conversando com as amigas Não dá nada Aí comecei a ficar nervosa E os carros não falavam que assistavam Três horas da manhã Eu já tava dormindo em casa Não rola, não rola Pra mim não rola Quando você tem dom pra uma coisa Você tem mais o que explorar Entendeu? As pessoas mais sinceras As mais legais, entendeu? Porque são as mais sofridas Entendeu? São minhas amigas que fazem programas Um dos filmes mais premiados de Hollywood É Cabaré de Bob Fosse Estrelado por Liza Minnelli O filme mostra a descontração De um grupo de artistas Entre eles transformistas Em plena época da ascensão do nazismo Pandora e Leia também vivem muitas dificuldades No dia a dia fora do palco Pandora é professor E Leia, maquiador Mas os dois estão desempregados Apesar disso Fazem o show com prazer E revelam quem são os frequentadores da casa GLS hoje, né? É tão fácil falar, né? Bom, porque hoje GLS eu falo Que é gay, lésbica E uma campada de vergonha Que não se decide Pra mim isso é GLS Mas a casa que a gente trabalha É tradicional, né? É uma casa mais tradicional de São Paulo Eu sou uma nega bela Entendeu? Não deite pra nenhuma nega por aí Então a gente recebe A pessoa se envelhece Sem conseguir um apartamento O carro eu já não digo Mas pelo menos um lar digno Uma comida na panela Se eu tiver isso Eu fico feliz Já estou com 22 anos de carreira Tô cansado de trabalhar Não cheguei a nada ainda do show Pra dizer que eu não tenho nada Eu acho que eu consegui comprar uma TV Com dinheiro do show Bye bye, meu amigo herre Ach, vida se en, mein herre O que é você, meu herre? E foi bai Tu queres-me, meu herre? Ach, lhe bebole, meu herre Tu só singe-me, merse, meu herre Bye bye, meu amigo herre E foi bai Veja a seguir, movimento noturno cai em São Paulo, mas a indústria do erotismo sobrevive à crise.